Olá amigos, muita paz a todos. Sejam bem-vindos a mais um Momento com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 118 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é O Paralítico. Ele começa relatando aquela passagem sobre o paralítico de Cafarnaum. Que não podendo ser levado até Jesus, porque a casa de Pedro estava muito cheia naquele dia, ele pediu a quatro amigos que removessem parte do teto da casa de Pedro e baixassem o catre dele, do paralítico, para dentro da sala onde Jesus estava, destruir o telhado de Pedro, né? Mas o paralítico fez todo esse sacrifício para se encontrar com Jesus. E Emmanuel começa com essa citação e após a citação ele vai dizer que muitas pessoas confessam a sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. E aqui Emmanuel nos traz a situação de que muitos de nós alegamos não ter tempo, estamos sempre inquietos com a nossa vida material. E isso cria na gente um estado de paralisia. Nós ficamos paralisados pela nossa falta de evolução espiritual, por ainda não sabermos quem somos, não pararmos para pensar qual o real sentido da nossa vida. E esse estado de coisas nos adoece, nos tira a paz. E o paralítico ele simboliza todos aqueles que permanecem presos às convenções humanas, a interesses transitórios, acomodados, ainda não despertos para a própria evolução. Só que Emmanuel vai nos dizer, O próprio Cristo falava, Vinde a mim, então precisamos realmente ir até ele. E Emmanuel continua, Relata-nos o evangelho de Marcos, A curiosa decisão do paralítico, Que, localizando a casa em que se achava o Senhor, Plenamente sitiada pela multidão, Então era gente, para tudo cantar a canta, Longe de perder a oportunidade, Amparou-se no auxílio dos amigos, Deixando-se resvalar por um buraco, Levado a efeito no telhado, De maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, Aproveitando fervorosamente o incêndio divino. Então pediu àqueles quatro amigos para fazer um buraco no telhado, E de lá de cima, ele foi descido até o Cristo. Gente, pense no sacrifício de um paralítico, Ser levado ao telhado de uma casa, E depois descer no meio de uma sala. Sacrifício para ele e para os amigos, Que se dispuseram a ajudá-lo nessa tarefa. Mas ele tinha uma motivação, Que era chegar a Jesus. Da mesma forma, nós, Quando estamos cansados de ficar paralisados, E nós desejamos mudar, Nós desejamos procurar o mestre, Mas às vezes não sabemos nem por onde começar, Como subir no telhado, né? Parece que tem tanta coisa entre nós e Jesus, Parece que ele está tão distante, Tão inacessível, Nós temos as dificuldades internas, Que é a nossa multidão de erros, A nossa sementeira do passado, Que às vezes pesa no presente, Os nossos conteúdos de egoísmo, De orgulho, Apego excessivo às coisas materiais, E também as dificuldades externas, né gente? Que são as influências do meio, Aquelas críticas que a gente recebe, As cobranças, O próprio ambiente, Onde a gente às vezes convive em casa, No trabalho, E que está bastante relacionado, Aos nossos maus hábitos também, De reclamações, De maledicência, Fofoca, né? Intriga, Tanta coisa que é para a gente superar, Verdadeiros obstáculos, Que nos separam de Jesus, Não é mesmo? Mas a gente não desanima, Porque o paralítico também não desanimou, E como diz Emmanuel, No finalzinho desse texto, Recorda o paralítico de Cafarnaum, E na hipótese de entregar, De encontrar, Grandes dificuldades, Para gozar da presença do Cristo, Pelos teus impedimentos de ordem material, Dirige-te para o alto, Com o amparo dos teus amigos espirituais, Olha aí, Os amigos espirituais, Representando aqueles quatro amigos, Que desceram o paralítico pelo telhado, Deixa-te cair aos pés divinos, Recebendo forças novas, Que te restabeleçam a paz, E o bom ânimo, Quando a pessoa se decide, Né meus amigos, Quando sabe o que quer, O amparo espiritual vem em seu auxílio, E ela consegue realizar essa trajetória, Para nos ajudar, Para abrir o telhado da nossa própria alma, Para nos ajudar a nos aproximar do mestre, Lembrando sempre, Que passado esse primeiro auxílio, Ou seja, O paralítico desceu até Jesus, Nós nos aproximamos do Cristo, Recebemos esse primeiro impulso, A responsabilidade vai ser, A partir daí, Principalmente nossa, O trabalho no bem, O desejo sincero, O estudo, A meditação, A disposição, Principalmente, Para substituir os hábitos antigos, Que eram doentios, Por novos hábitos, De acordo com a nova proposta, Que é a proposta do Cristo, Para a nossa vida, Nas palavras de Jesus, Que ele também disse ao paralítico, Tua fé te curou, Vá e não peques mais, Que seja essa a proposta para nós, Essa foi a nossa reflexão de hoje, No nosso momento com Emmanuel, Se você gostou desse vídeo, Lembre de curtir, Compartilhar, Se inscrever no canal do ProzebemTV, E ativar as notificações, Muita paz meus amigos, E até o nosso próximo momento com Emmanuel, E ativar as notificações, E ativar as notificações, E ativar as notificações, E ativar as notificações, E ativar as notificações,